Fala galerinha, beleza? Como vocês estão? Bom, eu tava um pouco sumido, né? Mas eu vou estar mostrando uma novidade, quer dizer, uma super novidade Que eu tava assim, ansioso pra receber esse produto Esse produto é o produto que o Luizão, o atomizador que o Luizão ajudou a desenvolver Que é o Dead Rabbit M A carinha dele tá ali, ó Não sei se vai dar pra ver Bom, eu vou mostrar lá na bancada Então é o Dead Rabbit M, RTA Ele é um atomizador mesh Ele foi desenvolvido pelo Luizão Então eu vou estar mostrando lá na bancada Legal? Então eu tô ansioso pra poder abrir Tá lacradinho aqui, ó Bonitinho Bem legal Tá? Eu vou estar mostrando pra vocês lá na bancada Bora Ele aqui na bancada, gente Na bancada Bom, aqui, ó Dead Rabbit M Da Hellvape Tá? É... Eu vou estar abrindo ele já Eu tô ansioso aqui pra... Pra poder Mostrar esse... Esse bichão aqui Tá? Vamos lá Vamos abrir Vamos abrir Bem legal Tá? Abertinho Assim Fica mais fácil de poder Poder ver o... O nosso produto aí, né? Só aqui que tá meio ruim Essa... Essa parte aqui Bom Vamos lá Vamos lá Mostrar Ó, dali Dá pra ver já O rostinho do Do nosso amigo Luizão E assim É uma felicidade enorme É... Ter um produto Um atomizador Desenvolvido por um brasileiro Uma marca bem Concentuada no mercado Que é a Hellvape, né? Então é uma parceria Da Hellvape com Vapers Brasil Legal? Vou mostrar aqui Vamos já abrir Eita, que coisa bonitinha, hein? Que coisa linda E falam que o quê? Dourado, né? Dá Mais sabor Então vamos ver se é isso mesmo Se dá mais sabor ou não Né? Vamos ver se dá mais sabor Deixa eu tirar ele aqui Vou mostrar o que... Ai, que bonito Meu Deus do céu, hein? Que coisa mais bonitinha, hein? Vou tá focando aqui Vou deixar aqui Primeiro eu vou deixar o atomizador aqui Bom, aqui já de cara, ó Vem um vidro reserva, tá? Um bubble Né? Que esse aqui é o normal E esse aqui é o bubble Agora a gente vai ver o que que tem Aqui dentro da caixa Dois pares de algodão Asa ring Mola extra Parafuso extra Isso tudo aqui eu vou tá mostrando Aonde vai essas molinhas Uma mesh de Cantal 0.25 Uma 316L de 0.15 50 a 60 watts Que é a outra meshzinha Quer dizer, são duas aqui E duas aqui Tá? Então, o único porém aqui É que Como eu conversei com o Luizão Esse manual só faltou Só isso faltou Esse manual Vim Vim Feito em Traduzido em português E realmente Não tem, tá? Infelizmente Então esse é o manualzinho Do DeadRibbit M E aqui Vem essa chavinha maravilhosa Que foi desenvolvido Pelo Pelo Luizão A ponta dela É uma chave Philips, tá? Aqui A medida Dessa Dessa parte aqui É de 3 milímetros Então vai dar pra você Tá usando Com coils Com coils Normais Não só Aqui no DeadRibbit Aqui É onde você vai Fazer a Curvatura da Da mesh, né? Ih, ficou bem legal Bem legal Então é um 3 em 1 1 2 E 3 É um 3 em 1 Quem desenvolveu isso aqui Foi o Luizão Do Vabers Brasil Legal? Vamos Desmontar Primeiramente Aqui, ó É uma Drip Tip 810, tá? Ela com certeza Sai Esse arco aqui, ó Tudo isso foi desenvolvido Pelo Pelo Luizão Tá? A parte de cima É meia volta Tá? Ela não é De rosca Então é meia volta Você dá aquela meia volta E ele vai Abrir A parte superior Da tampa Onde vai ser colocado Rodrice Tá? Vamos nos esquiar aqui Vamos ver o deck dele Esse é o deck Esse é o anel Do Airflow É um O Airflow O Airflow dele É superior, tá? E aqui, ó Vou mostrar aqui A carinha do Luiz Aqui, acho que dá pra ver Aqui a carinha Ó, veio pro Brasil A carinha do Luiz Do outro lado Coelhinho Um M Final E agora Aqui atrás Vamos ver se vem escrito Mais alguma coisa Dead Rabbit M RTA Hell Vape Tá? O parafusinho 510 Deixa eu colocar Esse deck Aqui já Em cima Pra poder Deixa eu poder Montar A mesh, né? Bom, aqui já dá pra ver Melhor, né? Então vamos lá Aquela molinha Que vem dentro Do saquinho reserva É essa molinha Aqui, ó Tá? Aqui ela tem uma pressão Pra que que serve Isso aqui? Pra poder empurrar O algodão Na área de contato Da mesh, tá? A chavinha serve pra quê? Pra poder desmontar Não, pra poder soltar Aqui O encaixe Da Da mesh São essas duas partes Tá? E Outra coisa Que ele Ele desenvolveu Aqui Que Eu acho que não Nenhum tem Tem mola Tá? Ele não fica solto Nas duas partes Tem mola Tá? Isso aqui É bem interessante Então a gente Vai estar usando A A A mesh De Cantal Legal? Deixa eu pegar ela aqui É uma mesh De cantal De 025 Vai ser usado De 45 A 55 watts Legal? Então onde a gente Vai estar fazendo A curva Nela Deixar aqui A gente vai estar usando A ferramenta Que o Luizão Desenvolveu Aqui A gente vai estar Virando ela aqui Tá? Viramos ela Ela vai ficar Curvadinha Bonitinha Já virou Vamos Colocar ela aqui Já Não dá Tá? Já coloquei Ali Ó Agora Vou apertar Só vou Encostar Porque ela É bem Sensível Tá? Tá? Pronto A A A mesh Já foi Colocada Tá? Eu vou dar Um New coil Eu vou dar Uma aquecidinha De leve Nela 16 mesmo Tá? Só pra dar Uma aquecidinha Nela Pra tirar As impurezas Legal Já tirou Todas as impurezas Bom Agora a gente vai Colocar O algodão Tá? Deixa eu Abaixar ele Aqui Abaixa na mola E vai puxando Tá? Vai puxando E vai puxando Puxando Então o algodão Tem que ficar Bem em contato Bem assim Tá bem presinho Bem preso Ele não pode estar Frouxo Por que? Na hora que você Molhar Ele vai Murchar Então assim E ele murchando Ele vai perder A área de contato Na mesh E aí vai te dar Problema Vai te dar Um dry heat Aí nervoso Legal? Então tá aqui Vamos cortar O algodão É... Eu não mostrei Isso mas Eu acho que Aqui ainda dá Ainda dá pra Dá pra ver Essa parte Da piscina Também O lisão Mudou Ele fez Uma 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 capacidade Maior Aqui Tá? Então Tem mais espaço Vamos cortar Aqui O algodão Cortar Na medida Aqui do Do deck Tá? Um pouquinho Mais pra fora Tá? Prontinho Puxar um pouquinho Mais pra cá Agora a gente vai colocar Ele dentro Da Piscina É isso aí Ó Já está montadinho Essa parte Por dentro Já montou Agora Só vamos pegar O líquido Né? Bom Agora Eu vou usar Pra quem Pra quem Pra quem Eu vou falar aqui Ó Pra vocês Falaram que eu não uso É... Frutado Eu vou estar experimentando Com um frutado É um bazoca Bazuca Bazoca Né? É... Tropical Thunder Tá? Então vou estar usando Esse juice aqui Só olhar bastante aqui E aí Colocar o juice aqui Meia... Meia voltinha Tá? Como eu falei Ele não é de rosca Vou usar ele todo aberto E vamos provar, né? Vamos provar Porque... Vai ser excelente aí Pelo que eu já ouvi Vou dar minhas Minhas sinceras opiniões, tá? É... Primeira vez que eu tô abrindo Vocês viram aí Que eu... Que eu abri Junto com vocês Tá? Deixa eu vir aqui na... Na outra cena Então Vocês me viram Abrindo Né? O atomizador Então eu vou estar testando Agora Eu não evaporei Ele ainda Tá? Então eu vou estar Vaporando aí Com vocês Vamos ver Como ele é É... Eu vou usar aqui Uma potência Eu não mexi na potência ainda Eu vou usar ele a... 40... 45 watts Tá? 45 watts Legal Vamos ver? Hum... Uma proporção de vapor Bem legal A princípio Tabor Tô sentindo aqui Aqui que não vai dar pra ver Por causa do... Do chroma aqui Deixa eu... Tapar Mas, bom Enfim Tô sentindo o gosto da maçã Ele é ice também Um pouquinho de ice É... Tô sentindo o gosto da laranja Vamos ver Bem gostosinho Eu não tinha provado esse... Esse bazooka Esse bazooka aqui não Bem legal Bom Tabor Ok Proporção de vapor Ok Tá aprovado, viu? Por mim tá aprovado Eu vou tá fazendo mais uns testes, né? Que não dá É... Pra falar Puta, legal Tal Já de princípio Então eu tenho que tá evaporando ele Pra saber Como... Como ele vai se... Se dá aqui Nesse tanque aqui Que eu enchi, tá? Então é isso Queria agradecer de coração Ao meu amigo Luizão Que mandou Pra gente Espero Ser o primeiro brasileiro A fazer o review Eu vou tá colocando É... Lá no Otzi Tá? E é isso Tá aí Mais uma vez Luizão Você mora no meu coração Obrigado de coração Valeu E... Tá aí Hell Vape Dead Rabbit M Desenvolvido pelo Vapers Brasil Show Dez Valeu, gente Até uma próxima Obrigado Espero que tenha gostado Do nosso review Legal? E não esquece de Deixar aquele like maroto Beleza? Que lá no Otzi É Foguinho Então deixe seu foguinho Valeu Obrigado E até uma próxima Fui Tchau Tchau